Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. Amanhã, a Caixa inicia o segundo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. São os nascidos em janeiro que recebem mais de uma parcela do benefício. Quem recebeu lá no começo, em abril, por exemplo, vai ter depositado a quinta parcela. O calendário segue de acordo com o mês de nascimento até 30 de setembro. Serão 47 milhões de pagamentos que vão ser feitos nas contas digitais da Caixa. Neste segundo ciclo, estão incluídas 275 mil pessoas que tiveram o cadastro analisado pela data breve. 10 mil após inscrição via correios. Esses vão receber o benefício pela primeira vez. O presidente da Caixa lembra que a análise de benefícios ocorre mensalmente para que o dinheiro chegue a quem realmente precisa. Todo mês, ou seja, em cada parcela, uma reanálise do Ministério da Cidadania, da data breve. E, porventura, você receber num mês não significa necessariamente que vai receber no outro, embora 99,9% recebem. Se há alguma inconsistência no cadastro, aí esse benefício é suspenso. A operação Horus fez a maior apreensão de drogas da história do país. Uma carga com 33 toneladas de maconha foi apreendida em um caminhão bitrem na região de Maracajú, cidade que fica a 160 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O volume representa um prejuízo de mais de 50 milhões de reais às organizações criminosas. Desde o início da operação, em setembro do ano passado, o Estado lidera as apreensões de drogas. As forças de segurança já tiraram de circulação cerca de 333 toneladas de drogas. A operação une esforços de agentes federais e agentes de segurança dos Estados e atua especialmente na fronteira para evitar a entrada de drogas, cigarros, armas e munições no país. A ação do Ministério da Saúde cadastra profissionais para atuarem na linha de frente no combate ao novo coronavírus. É o Conta Comigo. 468 profissionais já estão atuando no Amazonas, Amapá e Roraima. Emily saiu de Roraima e foi para Macapá, capital do Amapá, trabalhar no atendimento a pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Foi realmente um desafio muito grande ter que deixar a minha família e vir para cá enfrentar esse desafio novo, mas está sendo uma experiência realmente maravilhosa, muito gratificante. Gabriel também deixou sua casa no Rio Grande do Sul para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19 em Macapá. Na verdade, uma lição de vida, né? A gente poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas que tanto precisam nesse momento. Assim como Emily e Gabriel, 468 profissionais da saúde foram contratados pela Ação Brasil Conta Comigo e estão reforçando o atendimento dos serviços de saúde nos estados do Amazonas, Amapá e de Roraima. E há outros um milhão, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras especialidades, cadastrados e prontos para ajudar. Nós sabíamos que a questão de recursos humanos seria escassa, porque os profissionais da saúde, por estarem na linha de frente, adoeceriam mais do que a população de maneira geral. E nós nos antecipamos, deixando que esses profissionais pudessem estar num grande cadastro nacional e ainda mais capacitados para que pudessem ser recrutados a qualquer momento e trabalhar no enfrentamento à doença. O cadastro ainda está aberto e é todo online. Pode ser feito até por um celular. Ele oferece informações sobre os profissionais de 14 áreas da saúde dispostos a trabalhar na linha de frente contra o novo coronavírus. Cabe aos estados e municípios o recrutamento e a contratação. Amanhã, o governo retoma o programa de concessões de infraestrutura com o leilão de dois terminais de celulose no Porto de Santos. As áreas receberão uma série de investimentos que devem chegar a 420 milhões de reais, incluindo acessos rodoferroviários. A expectativa é que sejam gerados mais de 7.500 novos empregos diretos e indiretos. E a gente encerra por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.